Alexandre Vieira de Freitas, 25 anos, foi preso por agentes do 10º Distrito Policial, acusado de participação indireta no assassinato de André Miranda de Araújo. O crime ocorreu na última segunda-feira, na margem da BR-316, no bairro Santa Clara, Zona Sul de Teresina. André foi executado com dois tiros na cabeça. Policiais civis investigaram o crime e descobriram que, em dezembro de 2011, André teria assassinado, numa tentativa de assalto, um parente desse homem, identificado apenas como Edmilson. Teria sido ele a entrar em contato com Alexandre para que levasse André até a rodovia na manhã daquela segunda-feira. O objetivo era vingar a morte ocorrida no ano anterior. Esse Edilson era parente da vítima que o André teria matado, certo? E aí, ele, zanzurado, zangado, pediu que o Francisco armasse com Alexandre para levar André para o cheiro do queijo. Então, lá foi matado o rapaz, está sendo apurado aqui pelo 10º, e qualquer hora nós vamos prender esse Edilson. Alexandre também era foragido da colônia agrícola Major César, desde o indulto do último Natal. O Alexandre é foragido da Major e vai ser recolhido da casa de custódia agora. A polícia ainda não identificou o piloto da moto que levou Edmilson para praticar o homicídio. Ambos estão foragidos.